Algo Estranho Eu preciso, eu preciso tanto de você, eu preciso tanto de você, eu preciso Traz aquela paz, aquela que ninguém mais traz E faz de novo e faz, e não me liga mais, não mais, não mais Algo Estranho Nesse Sorriso Tão Distante Indeciso Eu preciso tanto de você, eu preciso tanto de você, eu preciso Traz aquela paz, aquela que ninguém mais traz Percorri mil milhas, antes de chegar aqui, aqui, aqui Te causei feridas, no dia em que eu parti, é Eu não sei dizer adeus, você e eu Eu não sei dizer adeus, você e eu Percorri mil milhas, antes de chegar aqui, aqui, aqui Te causei feridas, no dia em que eu parti, é Eu não sei dizer adeus, você e eu Eu não sei dizer adeus, você, 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 você Eu não sei dizer adeus, você, você e eu Estante Estante Não quero te enganar Eu sempre fui assim Não tente me levar aonde Eu não estou a fim Um anjo me falou Se você está perdido É melhor ficar parado Esperando alguém passar Um amigo Um anjo me falou Sussurrando O avião passou Me atrapalhando Mas se você quer algo comigo Eu ainda estou perdido Não me deixa aqui Só de um Só se eu sou Um anjo me falou Não dá mais pra esconder Os pontos negativos Tentaram me esquecer Mas eu duvido Um anjo me falou Um anjo me falou Gritando Gritando Sozinho Sozinho Eu sou o perigo Não me deixa aqui Fazendo Outra música triste A tristeza é o lugar Outra música Outra música Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enquanto a noite vai, Se inscreva no canal. Me faz, Se inscreva no canal. Enquanto a chuva, Enquanto a noite, Se inscreva no canal. E aí 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 E aí